Flores Bela Flores Bela Flores Bela Flores Bela Sei que já esqueceu Os momentos Feliz que passou Quantas vezes Se seu amor sincero, com firmeza para mim jurou Mas a sorte foi tão traiçoeira, para a guerra o país me mandou Batalhando eu fiquei aleijado, por essa razão Eu perdi seu amor Lules Bela, somente eu te peço Por que não está longe meu fim Mesmo estando nos braços de outro Você não se esqueça de mim Que no dia do seu casamento Não me odeie por me ver assim Ao descer a escada da igreja Por que não está longe meu fim Mola pra mim Mola pra mim Mola pra mim Mola pra mim Mola pra mim